Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje mais um vídeo daqueles rapidão aqui, que a gente vai só dar o flow, flow, flow. E hoje vamos falar como está sendo a minha experiência de morar em São Paulo, né? Primeiramente, eu estou morando num lugar legal. Um lugar que é um bairro legal, um bairro top, uma casa top. Então, é diferente. Parece que eu nem tô em São Paulo pra falar a real, porque tipo, quando a gente tá dormindo, quando eu desliga todas as luzes e a gente vai dormir, eu não escuto nada. Além dos meus cachorros tretando, né? Então, não parece que eu tô em São Paulo, primeiramente. Gasto pra cacete, né? Essa é a falar a real, mano. Gasto muito aqui. A gente começou a aumentar muito os custos, principalmente porque a gente pega bastante Uber. Uber lá em Londrina, onde eu morava, lá no interior do Paraná. Era tranquilo, mano. Vinte conto, praticamente, atravessava a cidade, entendeu? E se eu quisesse, eu ia a pé, eu ia de bike. Bem tranquilo. Aqui, não. Eu moro perto de um shopping. Isso ajuda um pouquinho. Mas os custos do shopping é muito alto. Tem um Carrefour lá que, puta que eu pariu, nunca vi mercado caro que nem um Carrefour. Ainda mais dentro de um shopping. Então, os gastos aumentaram. O aluguel aumentou também. A gente coloca na conta, mais ou menos, assim. Porque, realmente, essa casa aqui, ela é cara. Tem um aluguel caro. Tem um IPTU caro pra caramba também. Puta que eu pariu, nunca vi um IPTU tão caro. Cacete. Valeu, Galver. Valeu, seus merda, seus parasita do cacete. Mano, é foda, velho. Mano, é muito caro. Vocês não têm noção, velho. E é todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Cacete. Eu pago mais de IPTU aqui do que eu pagava de aluguel lá pra caralho, entendeu? Aluguel mais um condomínio. Aqui é só IPTU. Foda, 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 foda. Ainda bem que isso daqui é uma empresa, não é minha casa. Não gostaria de pagar tudo isso de aluguel agora, né? Numa casa. É um bairro legal. É um bairro seguro. Tem segurança pra caramba na rua. Sabe aqueles seguranças privados, assim? Que ficam pedindo dinheiro, né? Pra você. Pra falar real, não gosto muito disso. Mas, no fundo, né? É segurança. Cara, outra vantagem é que tudo acontece aqui. A qualquer momento, a qualquer hora. Foda que, mano, pra qualquer lugar que você vai, é longe. Então, tipo, de Uber, você vai pagar uns 50 contas, 60 contas. Só pra ir, voltar, mano, bota uns 100 reais na conta. Só que tem uma vantagem. Aqui tem um aplicativo. Eu vou fazer o Jabá, foda-se. Que se chama Turb. Tipo assim, pra fazer compra. Vale muito a pena a gente usar esse aplicativo. Porque você aluga um carro por tantas horas. E aí você, tipo, sei lá, é 15 reais por hora, 17 reais por hora. E mais o, sei lá, 80 centavos por quilômetro que você anda. Claro que depende do carro. Eu acho que o mais barato é 15 reais por hora. Resumindo assim, teve um dia que a gente foi no mercado. Eu, Evaldo e Stephanie. Pra fazer aquela compra, né? Porque o combustível aumentando, a inflação. Falei assim, mano, bora fazer o estoque. Porque tudo vai aumentar. Uma forma de preservar o seu capital é comprando alimentos. Como arroz, feijão, frango. É taca no congelador e já era. Então a gente fez isso e usou esse turbo. Então a gente ficou umas 4 horas com o carro. Encheu o carro. Foi pra um monte de lugar, assim, pra fazer compras mesmo. E a gente gastou 70 reais. Se a gente fosse de Uber e voltar e todo esse trânsito, ia ficar mais de 70 reais. Então, essa é outra vantagem de São Paulo. Tem tudo aqui. Até esses aplicativos. Eu sei que tem um aplicativo aqui, que eu vi lá no podcast do Primo Rico, no PrimoCast. Não sei o nome do aplicativo também, mas... É um aplicativo onde você consegue chamar uma pessoa pra dar banho no seu cachorro dentro da sua casa. Você não precisa levar no pet shop. Você pode, tipo, chamar a pessoa pra vir aqui e ela limpa aqui dentro da sua casa. Tem outro também que é o Trider. Trider, não sei. Que você consegue chamar o que você quiser, mano. Tipo, um marceneiro. Você pode entrar em contato com o marceneiro. Pode fazer alguma coisa aqui. Um eletricista, um encanador. A gente chamou um cara pra desmontar um armário, mano. Nesse aplicativo, entendeu? Então, em São Paulo tem esse negócio também. E tem um outro, que é de empregado. Tipo, você paga ali e tal. Tipo, um Uber. Uber de empregado que vem aqui e faz os bagulhos e é barato. Então, tipo, mano. Essa aqui é uma coisa que tem em São Paulo. Isso daí não tinha. Londrina, mas nem fudendo. Só tinha Uber 99 e... Tá, assim, limitado ainda, né? Limitado porque, né? Aqui tem em São Paulo que tá assim, né? Que tá foda achar um Uber aqui. Mas tá rolando. Uma vantagem também de morar em São Paulo. A gente tá criando um podcast. Tanto pra convidados virem pra cá de outras cidades. É mais barato onde a gente vem pra São Paulo. Então, acaba que a passagem fica mais barata. E tem muita gente aqui também. Não necessariamente de São Paulo, mas próximo de São Paulo. Então, já ajuda bastante na questão do networking. Dos contatos. Isso eu já falei em vários vídeos aqui. Sobre as vantagens de vir pra São Paulo. Por que a gente vem pra São Paulo. E assim por diante. Ah, outra coisa. Teve uma reunião que eu fiz com o pessoal do Favela Invest. E aí eles falaram, ó. Você quer uma reunião presencial? Ou você quer uma reunião virtual? Aí eu falei, mano. Vocês são de São Paulo? Sim. Tô indo aí. É longe. É longe. Foi longe. Acho que foram 100 reais de Uber fácil nisso daí. E de volta. Mas eu fui. Por quê? Eu sou presencial. Quando você vai vender algo. Você tem que ser presencial, mano. É muito melhor. Não que você tem que ser presencial. Mas quando é presencial. Você consegue dar muito mais autoridade no que você tá falando. Você consegue ser muito mais você. A pessoa consegue entender melhor o que você tá querendo vender pra ela. O que você tá querendo passar pra ela. Eu acredito que isso seja muito bom pra converter num cliente, né? A pessoa fechar um contrato com você. E isso é um exemplo prático, né? Que aconteceu. Eu fui até lá. Foi muito legal. Foi muito bom conhecer eles, né? O Vinícius e o Murilo. Pessoas maravilhosas. Almocei com eles. E graças, eu estarei em São Paulo. O que mais nós temos sobre morar em São Paulo? Eu tô mais próximo da minha família, que é em Campinas. Mais próximo da família da Stephanie também, que é aqui em São Paulo mesmo. Evaldo. Como é morar em São Paulo? Hã? Como é morar em São Paulo? Mano, é muito da hora, assim. Muita coisa diferente pra fazer, né? É muita pessoa junta e muita oportunidade. Muita coisa diferente ao mesmo tempo. Mas você paga por isso. Mas eu acho, assim, pro nosso propósito, que é crescer nossa empresa, que é conhecer pessoas novas e relevantes, tá dando bastante certo. Em pouco tempo que a gente tá aqui, a gente já fez muita coisa. Então, eu tô perdendo muito, mano. Parece que as coisas são mais rápidas aqui, né? Sim. A gente ficou um mês aqui. A gente já botou um projeto que a gente tinha vontade de fazer daqui a um tempo. E já vai acontecer esse ano que vem, que é o nosso estúdio. A gente não ia esperar o que seria tão rápido, né? Exato. E a gente nem pagou o segundo aluguel ainda. Verdade, né, mano? E tá vindo, né? Eu já falei pra eles que é uma paulada. E eu tô puto com a porra do IPTU, que é por causa desse parasita que faz a puta. Muito alto, velho. Bizarro. Bizarro. É muita grana. É muito... Eu falei que é maior que o aluguel que eu tinha lá em Londrina. É mais um condomínio. Sim, eu também. Eu morei em São Carlos também. Dois aluguel e meio. É loucura, loucura, loucura. Mas tem mais alguma coisa, tipo, prática, assim, que você tá achando de morar em São Paulo? Eu falo pros outros que perguntam isso pra mim, que a gente vive meio que numa bolha, né? A gente não pega a metrô lotado todo dia, a gente não pega a trânsito todo dia. A gente trabalha em casa e vai pra academia a pé, vai pro mercado se quiser, pega um Uber rapidão e chega. Então, assim, a gente não pega a parte horrível de São Paulo, né? Que é a qualidade de vida péssima de trânsito, essas coisas. Então, tá sendo muito legal pra mim. Até esqueci de falar do metrô, porque, tipo, sei lá, quando o Evaldo vai pra Campinas, né? Que falou que é do interior, ele pega um Uber até o metrô e vai de metrô. Porque, tipo, é bom também. Eu escolho os horários mais vazios pra não pegar trânsito e já, é isso. O metrô aqui, é verdade, esqueci de falar do metrô, mas o metrô é top. E barato. É, é barato, é bom e você vai pra muitos lugares. E em vez de você pegar o Uber direto pra rodoviária, você pega o Uber e vai ali na estação. Se você tiver com pique, você vai andando, não é o caso, né? É bem difícil isso acontecer, mas dá bom. Sempre chega atrasado, né, Evaldo? Não tem jeito, assim, você calcula, mas o bagulho é louco. Exato, exato! Tem que sair, se você acha que é meia hora antes que você tem que sair, você tem que sair uma. Exato. Então você vai se atrasar, né? Eu sempre me atraso, mano, eu tenho que me acostumar, eu tenho que... Assim, eu vejo lá no Maps, uma hora. Aí eu vou lá, tá bom, saio uma hora antes. Aí eu chego, tipo, 30 minutos atrasado. Não tem como. Não tem como, valeu pela participação. Verdade, esqueci de falar do metrô, mas... Dizem que é melhor que Nova York, mas eu falo que é só questão de tempo pra ficar ruim igual o de Nova York, né? Porque o metrô lá já é antigo, e aqui é só questão de tempo. Brasil, cara! Brasil político, coisa pública, assim, ó. Ó, triste realidade, galera. Vamos lá. Não dependa, não tenta depend... Não queira depender dessas porra, velho. Porque é só questão de tempo pra ficar uma bosta. Tudo que é bom do governo, ó, é só questão de tempo pra ficar uma bosta, tá? Eu tô falando como que é morar em São Paulo? Tô. Mas tem que alfinetar esses arrombado parasita que fode a nossa vida. E é isso, mano. Vai votar em político? Pode votar. Mas, ó, vai dar nada. Vai continuar meia uma bosta, tá bom? Eu ia perguntar pra Stephanie também, mas ela está trabalhando. Vou mostrar ela trabalhando pra vocês, né? Como pra... Padrãozinho aqui dos nossos videozinhos tops aqui na Vell House. Ah, eu quero sugestões aí também de vídeo que vocês querem que eu grave aqui. A opinião de vocês também é muito importante. Muito importante mesmo. Ajuda muito. Tem gente que não tem noção disso, mas realmente ajuda. Eu odeio quando você acontece... Você quer curar o cara e ele fica... Tá filmando o quê? Bora pra prática. Ah, bora pra prática. Tá atrapalhando o trabalho dela, como sempre. Estudiozinho. Outra atualização aqui. Chegou a TV. Aê, a TV. Eu tenho que gravar tudo na frontal, porque esse daqui é uma tristeza do iPhone, que não tem como clicar aqui e mudar essa merda, né? E, ah, chegou os abafadores também. Abafador de som, ó. Top demais esse abafador, mano. Se liga nisso. É tipo um bagulho de som. Botar na parede. Tipo uns quadros. Compramos seis. Olha. Olha essa bagunça, galera. Olha só a bagunça aqui. Esse daqui é morar em São Paulo, tá? Morar e trabalhar em São Paulo. Mas o quartinho tá bonito. Fala aí se não tá bonito. Tá meio feio ainda, né? Mas tá bonito. Meu setup. Meu setup. Vai ser aqui que vai ficar a parte dos cortes. Vai ser no meu PC mesmo. Não sei quem vai fazer os cortes ainda. Tipo, os cortes quando eu digo é... Cortar as câmeras de uma pra outra. Ah, outra coisa. Mano, não para de chover aqui, velho. Não para de chover. Assim, eu gosto de chuva, né? Não posso negar. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu não gosto do calorzão. Eu gosto de chuva. Mas não para, mano. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chuva, 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 chuva. No começo aqui tava um calor do cacete. Depois ficou um frio do cacete. E agora tá uma chuvinha. Então, tipo, tá um tempo... Um pouquinho frio. Um pouquinho. Não tá quente, não tá nem frio. Mas é isso. Vou parar de enrolar aqui. Espero que vocês tenham curtido esses vídeos que eu tô postando aqui. Eu tô fazendo esses vídeos mais tranquilos, mais de boa aqui, porque tem outros conteúdos que vão sair. Tipo, a gente montando esse estúdio. Só que pra esse vídeo sair, tem que ter muita edição, tem que ter muito vídeo. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu não queria que vocês ficassem sem vídeos, tá? Então, por isso que eu peço sugestões aqui pra eu gravar esses vídeos pra vocês. Eu acredito que esses vídeos são legais. E se vocês querem perguntar sobre os canais também, saiu um vídeo agora sobre o Quarto Milionários, né? O que que tá acontecendo com o Quarto Milionários? Pode perguntar. Pergunta aí o que que tá acontecendo com qualquer canal que eu tenho. O que que a gente tá fazendo com o Instagram? Como que a gente tá fazendo dinheiro? Manda, manda sugestão lá. Aqui, ó. Comentário, ó. Manda, 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 manda tudo, tá? Manda tudo aí que ajuda muito, tá? Ajuda muito. Muito obrigado pela moral aí que tá todo mundo dando aí. Bora pra prática. Meus empreendedores maravilhosos. Espero que vocês tenham curtido esses vídeos. Então, te vejo na próxima. Falou!